Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor! Glória a Vós. Glória a Vós. Ele será grande e chamar-se-á com Ipermol. A Senhor Deus lhe dará o trono do seu Pai da Vida. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo Como será isto se eu não conheço o óbvio? O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre ti E a força do Altíssimo te cobrirá pela sua sombra Por isso o Santo que vai nascer será chamado de Filho de Deus E a tua parente Isabel concebeu-te também um filho na sua abelhice E este é o sexto menos daquela a quem chamava o mistério Porque a Deus nada é impossível Maria disse então Eis-se escargo do Senhor Faça-se em mim o Espírito a palavra Palavra da Salvação